O Universo das Cores Releitura do texto A lição das cores do artista Mino Narração, produção e edição, professora Sandra Gaubert Certo dia, no lindo país das cores O amarelo acordou triste e cansado Cansado de ser amarelo claro Cansado de ser amarelo escuro O azul, exausto de ser céu De vez em quando mudava E se tornava céu cinzento O verde despertou enjoado Ser verde todo o tempo também cansa Mesmo sendo verde esperança Sou um verde cansado por viver sempre assim esverdeado O vermelho ficou rubro de raiva das cores amenas Não queria ser vermelho apenas Ser vermelho também é bom Mas cansei de ser batom O laranja também Não quero ser laranja Agora quero ser Um sapoti Belo, bronzeado e moreno O lilás, o roxo, o cor de rosa Também estavam insatisfeitos Pois se sentiam imperfeitos Sem falar no marrom Que vivia sonhando em mudar de tom Pois cansado de ser cor Só pensava em ser som Quero ser um blue Até aqui As cores pigmentos primárias opacas e transparentes Resolveram se juntar Para vencer o tédio e a insatisfação Começaram os apertos de mãos O amarelo e o vermelho juntos Se transformaram em laranja irmãos O azul e o amarelo se abraçaram E ficaram verdes de amizade O vermelho e o azul se uniram E dessa união o roxo surgiu O magenta com ciúmes do vermelho Resolveu se misturar Casou-se com o azul ciano E surgiu o roxo a transbordar Anos mais tarde O magenta se separa Casa-se novamente com o amarelo reluzente Nasce agora o vermelho incandescente Com a mistura das cores primárias Surgiram as secundárias O laranja, verde e roxo Para surpresa de todos Começa assim uma enorme discussão As cores ficaram confusas E exigiram uma explicação Até que alguém resolve apagar a luz E veio a escuridão O preto então resolveu falar Gostaria de esclarecer Gostaria de esclarecer Que eu sou a ausência de luz Enquanto cor luz Ou sou a cor neutra Enquanto tinta e pigmento As cores ficaram encantadas Com as palavras do preto E assim resolveram falar Sobre elas com todo respeito Eu sou verde E estou em muitos lugares Desde as matas na Amazônia Ou mesmo nas cores de alguns mares Olhem para mim Eu sou a cor amarela A rainha da aquarela E também a cor do ouro Presente no sol E no meu tesouro Sou também a cor preferida De um artista holandês Que pintou os girassóis E as pontes também Seu nome era Vincent Van Gogh Um pintor encantador Que não me canso de ver E de conhecer E eu sou o azul A cor do céu E da mãe terra E também estou presente Na bandeira brasileira Pablo Picasso Foi um artista Que escolheu o azul E assim pintou Uma fase de sua vida Teve também O artista Yves Klein Que desenvolveu Um tipo de azul Fez todas as suas obras Usando o Yves Klein Blue Assim As cores foram se apresentando Até que resolveram partir Deixando tudo em branco E em uma paz sem fim No dia seguinte Cada cor coloriu o dia Lindas e satisfeitas Por se sentirem Enfim perfeitas Gratidão por assistirem ao vídeo E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto